O técnico português, Isabel, você está falando da questão do técnico que tem que ter a visão global. Até 2006, quando o Porto foi campeão com o Coadriance holandês, Portugal tinha 60% dos técnicos campeões eram estrangeiros. Entre eles, Carlos Alberto Silva, o Autoglória fez muito sucesso, brasileiros ali. De lá para cá, a gente sabe que tem um trabalho da academia para dentro do campo, da junção da prática e da experiência escolar, digamos. E Portugal é a Liga da Europa que há mais tempo não tem um técnico estrangeiro campeão. A França teve um chalote, a Alemanha teve guardiola, a Espanha teve zidane, Portugal só tem técnicos portugueses. Eu queria entender o que foi esse trabalho. E antes, quando brasileiros eram campeões em Portugal, como Carlos Alberto Silva, o que é que Portugal procurava nos técnicos brasileiros e não precisa procurar mais? Para ser sincero, não sei responder essa pergunta, porque isso já foi há muito tempo. O que te posso dizer é que em Portugal tem muitos treinadores portugueses, mas só um é que ganha. E três deixam em divisão. Só um é que ganha e três deixam em divisão. E vou-vos dizer mais. Se quisessem ir contratar 20 guardiolas para aqui, para o Brasil, só um é que ganhava, três desciam e os outros todos andavam de seis em seis meses e iam fora. Sem dúvida. Se fossem tudo guardiolas, um era campeão, só um, três desciam e os outros andavam a rodar de clube de seis em seis meses. Agora, Bel, é muito ingenuidade. Mas desculpa dizer isto. A qualidade do treinador não tem nem nacionalidade nem idade. Há bom treinador brasileiro de tempo e também há treinador português fraco. Mas você concorda que, nesse momento, o Brasil viveu realmente alguma deficiência com relação aos treinadores para a gente viver tudo o que a gente está vivendo? Eu queria me dar uma outra pergunta. Você não acha que os clubes, de alguma forma, deviam se preocupar em formar treinadores também? É, também tive essa pergunta. Muito boa pergunta. Eu vim de uma escola de formação de treinadores, que é o Braga. Forma e vende, que é uma forma e vende. Os últimos treinadores que o Braga teve, o Salvador, vendeu-os todos. E vocês, basta ver a história. Vendeu. Claro que sim, passa pela cultura também do próprio clube. Porque a estrutura mais importante do clube, para mim, é a liderança, é o presidente. É dizer, nós temos um caminho. É este. Onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar. E é por aqui que temos que percorrer. Demore um ano, demore dois ou demore cinco. Porque no futebol, para construir uma equipa que seja de forma consecutiva vencedora, como foi o Barcelona, como foi o Bairro de Munique, é preciso tempo. E depois de conseguires ter essa maturidade e essa consistência, tens de fazer pequenos ajustes. Todos os anos tens de fazer ajustes. Troca dois, três. Dois, três. Dois, três. Não é dez. Quinze. Não. Isso está mal. Isso está mal por duas razões. Ou pela direção não planificou, ou porque o treinador não planificou. Porque se houver plano, se houver uma planificação, tu já sabes, vamos vender este ou aquele jogador, porque o clube tem que gerar receita. Os clubes hoje precisam disso. Formar, desenvolver, vender. Criar, formar, desenvolver e vender. Agora, eu faço uma pergunta assim. Faço a pergunta aos clubes brasileiros. Eu fico doente. Eu tenho uma academia. Cabeça fria, diz aqui. Eu tenho uma academia. Formo jovens. Vendo um jogador por 10 milhões de euros, não é? E depois, vou comprar um jogador com 35 anos, vou-lhe pagar uma fortuna. Vou ficar sem o dinheiro que vendi a cria. Não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo.